Fala galera, beleza? Pedroca novamente com vocês, então começando mais um dia de treinamento. A gente está aqui dentro do mapa Picos de Tifon. Vamos acompanhar o jogo do Iron Man contra o Matos BR. Eu estou entendendo que o Matos BR é o nosso neto espectador aqui que está acompanhando o nosso canal. E a gente vai ver qual é o estilo de jogo dele, como é que a gente pode ajudar o Matos a melhorar um pouquinho. Vamos dar uma olhada então. Eu observei que ficou um tempo sem produzir. Aqui a gente já está vendo que está acumulando minérios aqui no centro dele. Principal recado, já interessante de não esperar ficar sem nada na tela, enquanto a gente está vendo a produção. Olha só que interessante observar o aspecto psicológico do jogo. Já começamos martelando, galera. Vamos que vamos. Já pega o bloquinho aí, Matos. Vamos que vamos. A gente viu que demorou um pouco para começar a produzir VCE, depois teve um intervalo e aí continuou produzindo VCE. Qual que foi a resposta disso? Porque o Matos percebeu isso. Ele falou, nossa, que saco, cara. Estou atrasando a minha produção de VCE. O que eu faço? Mando dois, um atrás do outro. Isso é um erro muito comum, tá? Qual que é o problema? É aquela história que a gente comentou, eu acho que foi no meu último dia de treinamento. Isso aqui é um VCE. Isso aqui é 50 de minérios que você sumiu. É como se você não tivesse minerado isso. E de repente ele aparecesse só quando esse cara terminou. Fez sentido essa afirmação ou não, galera? Olha só, quando você coloca unidades em fila, você desaparece com seus recursos. Você sequestra eles. Você deixa de ter eles à disposição imediata para fazer alguma coisa. E você possivelmente vai continuar minerando, é claro. E aí você teria de novo esses recursos à disposição. A prova disso é o seguinte. Tem 100 de minério aqui preso. Tem 100 de minério que estava sobrando aqui. Se, por exemplo, esse VCE não tivesse sido feito tão cedo, esse depósito de suprimentos poderia estar mais ou menos na metade da produção dele, né? Estaria praticamente pronto aqui, talvez. E, ao mesmo tempo, a gente estaria observando que já teria sido minerado 50 de minérios. Porque, afinal, tem VCE sendo produzido aqui, que significa 50 de minérios. E tem 100 de minérios sendo produzido aqui. A gente só estaria alterando a ordem que estaria acontecendo. Vocês sacaram a sutileza? Isso depois eu vou detalhar. Eu estou pensando, inclusive, em fazer uma série de jogos de treinamento especializados por tipo de detalhe, na micro e na macro de cada jogador, para a gente discutir tópicos, curtas metragens, sacaram? Acho que é bem legal, pode ajudar bastante gente. Inclusive, fica a dica aí, galera, que está com a gente. Sugiram, tá? Vocês que têm quaisquer pontos de vista importantes, eu mesmo não tenho tanta visibilidade do que mais interessa a vocês. Por exemplo, pontos que vocês sentem dificuldades, eu vou tentar selecionar conceitos para melhorar esses pontos que vocês estão sentindo mais dificuldade no jogo. Beleza? A gente observa que os dois jogadores estão em uma ordem de construção bastante próxima. Mais uma vez, está parada aqui a central de comando. Vale a pena dar muito foco nisso daqui, nessa questão. A gente está vendo que tem um atalho aqui. A gente está vendo que esse atalho aqui está alocado para a central de comando. Matos, fica de olho nisso, cara. Fica muito de olho nisso. Você está com quase 300 de minério acumulado aqui. Imagino que você esteja controlando o teu VCE. É, mas é mais importante continuar produzindo aqui a central de comando. O scouting na base inimiga é chegar, dar uma olhadinha e já volta para a base. Já volta para a base. Nem que perca o VCE de cara. Mas o mais importante é continuar a produção de unidades aqui. E agora, nesse momento, na verdade, seria interessante, em vez de produzir um quartel, estar fazendo aqui esse comando orbital. Fazer esse comando orbital é fundamental pelo bônus, pelo grande bônus que é a mule durante o jogo. É interessante observar, eu te desafio a produzir constantemente desses três quartéis e subir o nível tecnológico nos próximos poucos minutos. Eu te desafio, cara. Beleza? Vamos ver, então, se rola. A gente está vendo aqui que está finalmente produzindo, então, o comando orbital. Está os três quartéis prontos para rolar, que vai produzir mais três soldados. Vamos ver se vai sair um soldado daqui. Então, é importante lembrar um conceito que a gente abordou recentemente, que é a produção constante de unidades. nos três quartéis. A gente vai observar justamente esse ponto. O seu oponente está fazendo de um quartel só demolidores. Sabe-se lá por quê? Porque ele não sabe o que você tem. A gente está olhando aqui que o jogador Iron Man está jogando no estilo Jedi, no estilo completamente cego. Tem um polo de engenharia sendo feito escondido aqui. Eu estou super curioso para saber o que ele quer esconder com esse polo de engenharia. A gente está vendo também, olha só, dois polos de engenharia. Então, ele vai fazer dois upgrades de armamentos e armadura, estou supondo, com um gás, o que é basicamente impossível. Basicamente impossível você produzir demolidores, pesquisar aqui no laboratório técnico, produzir um upgrade de armamentos e um upgrade de armaduras. Isso aqui, economicamente, isso não fecha em uma base, não fecha essa conta. A base não extrai esse tanto de recursos. Olha só o interessante aqui, a gente está vendo, olha, para, 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 para. Isso aqui é ponto-chave, Matos. Olha só, você tem três quartéis, você tem um quartel com todas as unidades enfileiradas nele e dois quartéis que estão paradinhos. Isso aqui é importante, cara, produz em todos ao mesmo tempo. Mesmo conceito, produção em paralelo ou produção em linha. Os recursos já estão alocados. Tira, por exemplo, a gente poderia até voltar um pouquinho, mas eu nem vou me dar o trabalho aqui. A gente poderia até voltar, a gente poderia até voltar mais para trás um pouquinho e dar uma olhada aqui nesse momento que estava, tinha três soldados em produção aqui, poderia ter os três aqui, um em cada um, sairiam os três bem mais cedo, você já teria um exército bem mais parrudo aqui. A gente está vendo na base do Iron Man que ele está só fazendo unidades. Tem mais um quartel sendo feito por ele aqui, mais um quartel escondido aqui no canto da base dele. Enquanto o Matos está produzindo uma fábrica aqui. A gente está vendo que a macro do Matos está abusada, eu diria. Olha só esse fileiramento aqui. Isso aqui é o seguinte, não quero ter trabalho de ficar voltando aqui, vou botar em fila. Não, 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 não. Galera, para jogar StarCraft tem que ter disposição. Lembra aquela brincadeira que eu falei no último jogo? Base, quartel, fábrica, olha para cima, olha para o minimap. Base, quartel, fábrica, olha para cima, olha para o minimap. Esse ciclo aqui, ele não é uma recomendação, isso é uma regra. Todo pro player faz esse ciclo, pode ser em uma ordem diferente, ele se dá a liberdade de fazer isso em ordens diferentes. Mas essa lógica é absolutamente imutável. Essa lógica de você ficar segurando como se fosse um malabarista. Joga uma bola, aí você vê que tem mais duas bolas caindo, você joga uma para cima, joga outra, joga uma bola, para você manter um ciclo contínuo e o resultado é o que você obtém em função desse malabares de macro, digamos assim. É importante a gente fazer esse comentário porque, de novo, tinha 150 pau acumulado aqui preso dentro desse comando orbital enquanto produzia. Enquanto o quartel não está produzindo nada, enquanto esse outro quartel não está produzindo nada. E olha só, isso é muito chave, cara. Você está produzindo um monte de estrutura produtiva e não está produzindo delas. Eu vou ser bem claro, se você tivesse aqui, já tivesse feito um laboratório técnico nesses dois quartéis e produzido sem parar nessas três construções, você tinha dado um ataque move e ganho o jogo. Eu não vou nem falar de micrar, de priorizar, de fazer drop, não precisa de nada disso. O que o seu oponente tem, se você desse um scan na base dele, porque você também não sabe o que ele tem, em vez de colocar a mule, por exemplo, você poderia mandar um scan aqui, uma varredura, dar uma olhada, aquela paradinha aqui, dar uma olhadinha no que o cara tem. Ah, tem soldado demolidor, o soldado do cara nem escudo tem. E nem está pesquisando também, né? Agora, aqui na sua base, cara, você teria totais condições de produzir muito mais unidades que o seu oponente poderia enfrentar. Sabe-se, e aí que está a validade, o valor de dar uma escaneada, de dar uma reconhecida na base do seu oponente. Essa casamata aqui, você está produzindo na frente da sua rampa, ela é uma casamata safe, né? Vamos fazer um jogo tranquilo, vamos produzir de uma maneira conservadora e vamos, então, tomar cuidado com o que pode vir. Não, não, não é o que pode vir, eu quero ver o que o meu oponente tem, né? A postura correta é essa. Eu tenho que ver o que o meu oponente tem e ver se ele, talvez ele venha. Não é talvez ele venha e seja lá, se Deus quiser, com o que ele venha. Você tem que ter noção clara do que ele tem. Nesse momento, você tem uma quantidade bem comparável com o que ele tem de tropas, nesse momento. Inclusive, você poderia produzir, se você estivesse produzindo constantemente aqui, né? Claro, nas suas estruturas produtivas, mais tropas e aí seria muito fácil de ser favorecido o lado defensor do mapa. Espera só um pouquinho. Nossa, quase deu um espirro aqui, acabei não dando o espirro. Deve ter feito uma barulheira aqui, que eu tentei tirar o microfone, mas estava preso. Beleza, então aqui na base do Matos, a gente está vendo que está produzindo uma central de comando, que poderia ser produzida aqui em cima e depois flutuada aqui para baixo. Lembrando que é interessante o conceito de planejar a sua base. Olha que interessante, está disperso tudo aqui, né? Tem uma fábrica para cá, um quartel para cá, é interessante observar que as fábricas estão para trás e, na verdade, isso não é tão interessante, porque as unidades das fábricas têm que passar nesses vãos e elas vão se tornar menos eficientes por causa disso, então é legal acumular os quartéis mais para trás, porque as unidades que saem dos quartéis passam nos vãozinhos com facilidade e as fábricas mais pelos cantos, com menos obstruções. Interessante observar, de uma base, você nunca vai sustentar duas fábricas e três quartéis, né? Então, é interessante tomar cuidado com isso, porque a sua central de comando está longe de estar pronta e agora vai vir um grande ataque do Iron Man sobre a sua base e a gente vai ver que ele não vai ter condições de repor com tanta facilidade. É legal observar a boa prática do Iron Man que está produzindo uma unidade por vez em cada uma das estruturas produtivas dele. Agora eu quero ver o pulo do gato, eu quero ver se ele continua a produção, pegou só os dois ali. O Iron Man não tem os quartéis dele nos Hot Kings, olha que interessante, não tem uma tecla de atalho indexada para os quartéis dele, então ele só está produzindo de dois quartéis. Agora só de um, na verdade. Um quartel por vez não tem os pontos de concentração definidos no mesmo lugar e não tem reconhecimento da sua base. Eu gostei, que eu vi aqui que os seus três quartéis, agora eu podia botar o quarto já, né? Os quartéis estão na sua tecla de atalho, a fábrica também. Agora falta a outra parte. Então, assim, bacana que você está usando tecla de atalho, tá? Isso é bem legal. Volta, 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 não para trás, para trás. Ai, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, não, não, não. Beleza, beleza. Defendeu o ataque, defendeu o ataque, ufa, ufa. Perdeu o tanque, mas defendeu o ataque, beleza. Voltamos então. Legal que esteja usando, inclusive, a tecla de atalho para as construções, para as estruturas produtivas, porque esse é meio caminho andado, tá? O Iron Man está mais para trás um pouco. Ele está fazendo, porque, na verdade, é o seguinte, eu acabei de falar que tem que ter disposição para jogar StarCraft, né? Pô, Pedroca, você praticamente me chamou de preguiçoso quando você falou que tem que ter disposição para jogar StarCraft. Você fica me dando bronca e não me fala direito o que eu tenho que fazer. Não, foi mal, vamos lá. Deixa eu explicar o raciocínio. Tem que ter disposição, mas não precisa bater cabeça contra a parede, né? E você está absolutamente correto, Matos, em fazer, então, essa estratégia de usar as teclas de atalho nas suas construções. Não tem por que fazer força, ficar clicando de um em um para produzir aqui. Ah, finalmente colocou aqui nas teclas de atalho, então, os quartéis, o jogador Iron Man, não sei se ele já tinha colocado, eu não vi, não sei se foi cabeção também do meu lado, mas o importante é que é mais fácil, de fato, produzir nas suas estruturas produtivas se você tem teclas de atalho. Então, meio caminho andado. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, se você pegar, apertar pause, a gente clicar nos quartéis e apertar treinar soldado, pá, pá, três vezes, ele vai produzir um aqui, um aqui, um aqui. E aí, se você mandar o quarto, inclusive, vai acumular o quarto cara aqui. É interessante ver que tem mais um reator saindo nesse quartel, e o jogador Matos está querendo fazer um jogo bem polarizado em unidades de infantaria terrana, o que não é tão compatível com essas duas fábricas, não é tão compatível. Pode ser compatível com uma quantidade grande de coletores. Vamos ver se ele vai ter economia para sustentar isso tudo. É interessante ver que ele já está pesquisando aqui as injeções de esteroides, já não, ainda estamos aí nos 12 minutos de jogo, está bem atrasado a injeção de esteroides para o jogador Matos, especialmente porque ele tem tantos soldados, né? Os soldados são muito polarizados aí, muito fortes, são muito melhor, muito mais bem aproveitados se você tem injeções de esteroides. Olha que chato que eles estão aqui, que eles não podem injetar esteroides, tadinhos. Mais uma casa mata sendo feita aqui pelo Matos, um jogo bem defensivo. Lembrando que a estratégia do jogo é matar o oponente e não sobreviver aos ataques dele. Então seria importante o Matos estar se concentrando, viu Matos? Em ataques ofensivos, em estratégias ofensivas, ou seja, produzir unidades para avançar sobre o seu oponente e ganhar. Nesse momento do jogo seria interessante produzir tanques, por exemplo. A gente está vendo que os dois jogadores estão nesse jogo bio, nesse jogo muito bio. Legal aí que o Iron Man esteja fazendo ambunáveis, o que é compatível com o jogo bio. Seria bem legal aí o jogador Matos, talvez ele faça uma troca entre esse quartel e esse estaleiro sideral, quando saiu o estaleiro sideral, para a produção de ambunáveis, como o seu oponente está fazendo. Mas é legal, acima de tudo, colocar essas fábricas para produzir tanques. Tanques são bons contra a infantaria, tanques são muito bons. A fortaleza planetária do Matos está produzindo VCs aí, numa taxa razoável. Mas ele parou de produzir no comando orbital da base dele. E a gente está vendo aqui que na tecla de atalho, de central de comando dele, só tem um comando orbital. Olha que interessante. Então, olha só. Saiu mais um comando orbital, segura Shift, clica e recoloca o atalho aqui. Aperta Ctrl e o número que você quer colocar de atalho. Então, é legal fazer isso, porque você vai anexando mais e mais estruturas e vai podendo produzir mais delas. Da mesma forma, o quartel. Pá, não precisa selecionar todos de uma vez. Você pode pegar, já tem os três aqui, agora tem os quatro que o Matos já fez. Mas se tivesse só os três, vamos supor, pá, selecionar os três. Segura Shift e recoloca a tecla de atalho. É interessante observar que ele tem duas vezes as teclas de atalho aqui, né? Está meio maluco isso. Não. É, tem duas vezes a tecla de atalho, é isso mesmo. Para as mesmas estruturas produtivas. O jogador Iron Man está se posicionando ao redor do mapa, não está atacando seu oponente, ninguém sabe porquê. E o jogador Matos aí está fazendo um marinha em tanque. Então, uma estratégia de marinha em tanque, soldados e tanques. Para atacar o seu oponente. É legal, de novo, é legal manter unidades pelo mapa, explorando, reconhecendo o terreno. Vamos dar uma olhada. Eu quero ver a estrutura de coleta dos dois jogadores aqui. O jogador Iron Man migrou praticamente todos os seus coletores para a sua expansão natural. Os dois jogadores, pela ausência de dinâmica do jogo, já poderiam ter expandido. Mais uma vez, o Matos tomou um bloqueio de suprimentos. Então, é importantíssimo atentar aí. E o Iron Man também tomou um bloqueio de suprimentos. Olha só que interessante. O Matos fazendo mais um estaleiro sideral. Em vez de fazer mais um depósito de suprimentos, um drop acontecendo aqui atrás da base do Matos com três soldados. Esse exército imenso aqui vai começar a atacar as unidades do seu oponente. Mas olha só o que a Fortaleza Planetária faz com esses soldados. E nesse momento aqui, eu devo imaginar que o Matos está falando. Pô, mandei bem, coloquei a torre ali. Coloquei a Fortaleza Planetária. E consegui defender facilmente esse drop. Só que é o seguinte, cara. Os soldados estão aqui, tá? Os soldados estão aqui e eles não estão servindo para nada. Eles não estão servindo para nada. Olha só. Se tivesse posicionado unidades aí pelo mapa, poderia ser legal que você teria tido a oportunidade de pegar o drop vindo, né? Esse drop de unidades vindo. E já colocar os soldados para defender a base por aqui, em vez de precisar da Torre de Mísseis. Eu não estou condenando Torre de Mísseis ou Fortaleza Planetária absolutamente. Mas aí você estava vendo. Você viu a dinâmica desse jogo, como é que foi? A dinâmica desse confronto. Vocês não estão se batendo faz um tempão. Então, em vez de uma Fortaleza Planetária, poderia ser mais um comando orbital aqui. Para produzir o dobro de mules. Ou produzir mais energia, acumular mais energia e poder produzir mules e reconhecer a base do oponente com uma varredura. Então fica a dica aí. Lembrando que eu estou sempre tentando enfatizar o processo de tomada de decisão. E não simplesmente falando, olha, Matos, é bom fazer isso. Até porque StarCraft 2 é um jogo que é baseado muito mais no processo de tomada de decisão. Fazendo aí um raciocínio caso a caso. Que, na verdade, não tem uma estratégia pré-definida que funciona sempre. E, enfim, analisando as consequências do processo de tomada de decisão. Das causas e consequências do que acontece no final do jogo. E isso tudo em vez de simplesmente falar, olha, faz Marine e Tank. Faz saudade e Tank. Ah, jogo de terra padrão é Tank, Viking e Marine. Acabou. É isso aí. Esse é o jogo padrão de terra. E aí o Tank faz Leapfrog, né? Tá, beleza. Mas é meio chato, né? Ficar dando esse tipo de recomendação genérica. É interessante testar as combinações. Olha que interessante aqui. A combinação do Matos é muito mais forte que a combinação do Iron Man. Não precisava entrar em modo de cerco tão cedo. Se ele colocar esse tanque mais pra frente e entrar em modo de cerco, eu vou achar o máximo. Coloca só esse tanque aqui. Vai, Matos. Vai, vai. Vem cá, vem cá. Pega o tanque. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui esse tanque. Coloca aqui mais pra frente. Na frente da base. E avança um por um. Olha só, pegou aqui a Viking um ponto de concentração bem equivocado do Iron Man. Não, ele vai esquecer o tanque aqui pra trás. Esse tanque de cerco vai ficar sozinho. E olha só, os tanques de cerco tão na frente. Tem que colocar as unidades pra dar suporte ao tanque de cerco aqui. Enquanto o Iron Man revela o mapa. Posicionou o outro tanque de cerco aqui mais pra trás. Não abusou do outro tanque de cerco que ainda tinha mobilidade pra fazer o Leapfrog. Que pra quem não entendeu o que que é, por inferência, basicamente é... Leapfrog é você avançando um tanque, depois outro tanque, depois outro tanque, depois outro tanque. Revezando quem tá no modo de cerco pra ganhar vantagem posicional ao mesmo tempo que um cobre o outro, né? O Matos agora deslocando duas ambunaves do seu contingente principal de ataque pra dentro da ambunave. As unidades tão ali basicamente apreciando a vista, né? Tão olhando aí pra dentro do abismo. Tão dando uma olhada nas tropas do oponente que tão aqui posicionadas. E as duas ambunaves agora vão se deslocar pelo mapa. E é interessante observar que pronto, o Matos, pelo menos, não deixou as unidades dele saírem andando a esmo. E era interessante, cara. Vamos lá, peraí, vamos lá. Eu falei no começo do jogo isso, eu vou dar uma enfatizada agora. Dois estaleiros siderais. Nossa senhora. Quatro quartéis, duas fábricas, um zilhão de unidades enfileiradas. Nenhum depósito, um depósito de suprimentos saindo aqui. Quase duzentos de energia aqui no Comandante Vital. Cara, é mais importante do que economizar mineral nesse momento. Você tem muita, muito mineral preso dentro das estruturas produtivas. Aqui tem muita unidade enfileirada. Você precisa descarregar essa coleta de recursos em unidades. Precisa produzir unidades. Pega essa tralha aqui e manda em cima. Não tem jeito, cara. O raciocínio é o seguinte. A melhor prática é não tomar o bloqueio de suprimentos. É produzir depósitos de suprimentos constantemente. Ah, não era um, é dois. Pronto, depósitos de suprimentos. A melhor prática é produzir depósitos de suprimentos constantemente para não tomar bloqueio. Agora é o seguinte, bicho. Tomar o bloqueio tem que sair do buraco. Tem energia sobrando, tem mineral sobrando. Não é urgente produzir mule. Manda ver o depósito de suprimentos porque o mais importante é ter tropa. É ter tropa no jogo. Você está numa situação de conflito iminente aqui. Vai fazer inclusive um drop na base do seu oponente. Então você dá uma enfraquecida no seu exército principal. É bem importante tomar cuidado com isso. Não, 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 não. Graças a Deus. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, cara, não. Não, não, não. Não. Não preciso falar nada, né? Beleza, migrou agora com três soldados pra matar a base do oponente. Eu voltaria, tá? Recomendação, agora tem três soldados. Não tem nenhuma situação em que é interessante pegar essa ambunave com três soldados e tentar fazer qualquer coisa, porque você não vai matar nada com isso. Por onde eu começo? Não, é 40 de dano dos canhões aqui da Fortaleza Planetária, com um dano de splash, né? O dano que se espalha, mas a Fortaleza Planetária com três de blindagem e um monte de VCR reparando, fora que soldado não é tão bom pra matar a construção. Não, bem equivocada essa decisão aqui. Bom, acho que o aprendizado já foi bem forte naquele ponto ali, tá? Eu imagino que você não vai fazer isso de novo. O jogador Matos agora fez uma parada bem interessante colocando esses tanques aqui dispostos radialmente, né? Numa posição de arco pra receber as tropas inimigas. Seria muito interessante colocar suas tropas mais pra frente pra dar mais visão pros tanques e pra tomar tiro por eles, porque os tanques... A conta é a seguinte, deixa eu até pausar aqui, fazer dois comentários. Primeiro comentário desse posicionamento. Tá, você põe as unidades aqui. Ah, Pedroca, mas as unidades vão morrendo enquanto eu vou tacando e tal. Beleza. Mas, cara, a prioridade é o seguinte, manter os tanques vivos. Se você mantiver os tanques vivos, eles vão matar muito mais unidades do que essas unidades de infantaria vão conseguir matar aos poucos ali nesse combate. Inclusive porque os tanques vão enfraquecendo as unidades com dano forte e diária e as unidades de infantaria vão acabando de matar com muita eficiência. Segundo ponto, tem um monte de demolidor aqui, cara. Se o Iron Man viesse voando com o Steam Pack aqui na cara desses tanques, ele poderia muito bem dar um snipe, né? Pegar que nem pegar uma espetada com um palito aí, pegar esses três tanques de cerco e mandar para as cucuias e você ia ficar sem tanque de cerco nesse momento do jogo. Então é bem importante dar foco nisso. Outro ponto forte aqui é o seguinte, você trouxe as suas unidades para baixo da expansão aqui, na região da expansão, antes da central de comando estar pronta, né? Uma regra geral é lembrar sempre de que você tem que fazer coincidir a produção das coisas com o tempo em que elas vão estar disponíveis, né? Ou seja, esses VCEs, eles poderiam estar minerando em outro lugar, não tem absolutamente nenhuma boa razão para ficarem parados aqui e agora piorou a situação porque as voodôs estão pegando os VCEs e estão matando todo mundo, vão inclusive interromper a produção dessa central de comando aqui, traz os marines para cá, traz os soldados para cá e vem salvar o cara, pelo amor de Deus. E agora é a hora, agora é a hora. Não, 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 volta, volta, cara, volta. Tem aí uma penca. Não, não tem uma penca, não. Tem só 42 de energia. É isso aí. Perdeu, então, está numa situação bem desconfortável aqui o jogador Matos. Vai sofrer um ataque forte das voodôs. Faltou um reconhecimento para observar aqui. As voodôs estavam ali. Se tivesse o segundo comando orbital, teria uma boa chance de ter como reconhecer essas tropas aqui. Arma o tanque, arma o tanque, arma o tanque, bate aqui, move, arma o tanque, arma o tanque. Nesse momento, então, agora defende a base. Não conseguiu reparar a fortaleza planetária há tempo. Em breve vai ter energia aqui. Vamos dar uma olhadinha. Tem energia já para fazer a varredura e acho que acabou a energia das voodôs, né? Acabou a energia das voodôs. Conseguiu matar as voodôs e o corvo também vai para o saco. E agora vai fazer um all-in para matar o seu oponente. Eu acho que vai ser bem sucedido. Eu acho que vai ser bem sucedido. Vai ganhar com tudo aqui. O jogador Matos vai avançar sobre o seu oponente com tudo. Mas a que custo, hein? A que custo? Olha só, os voodôs mais uma vez fazendo um baita de um estrago. Vai, vai, usa o teclado de atalho. Usa o teclado de atalho. Não precisou. Não sei. Super curioso sobre como ele está vendo aí as unidades do seu oponente. Deve estar ficando sem energia mesmo. O jogador Matos, o jogador Iron Man. E a gente está vendo, então, na base do Matos aqui, na base do Matos, não, na base do Iron Man, os endiabrados destruindo aí os quartéis, né? Endiabrados, que não são unidades tão boas para matar construções, fazendo um baita de um estrago. Iron Man, que não tinha feito nem comando orbital, nem fortaleza planetária, vai chegar agora e fazer a rapa na base do seu oponente. Iron Man, Matos BR, fazendo um estrago grande. Iron Man, a dica é a seguinte, cara, já está na hora de dar GG. Já está na hora de dar GG, cara. Vai, vai, vai. Reconhece, 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 reconhece. Ah, Scano, Scano. Vai, 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 vai. Olha só, está perdendo o tanque à toa, está perdendo a unidade à toa aqui nesse momento. O jogador Matos, mas vai se deixar aqui rolar o ataque move, vai esperar as Voodoos ficarem sem energia. Então fica a dica. Está no meio do combate, pá. Clica no atalho para o comando orbital. Clica na varredura. opa, clica na varredura aqui. Tum, tum, varre. Mata rapidinho. Já se livrou das Voodoos que causam um baita de um dano enquanto elas estão invisíveis aqui. Poderia quebrar esses depósitos de suprimentos para passar mais fácil com as suas unidades. Vai entrar, avançar pelo centro do exército do seu oponente. Olha como tem menos unidades aqui. O jogador Matos já tem muito menos. Perdeu várias unidades aqui à toa. O jogador Matos, acho que ele não tem mais, tem só mais um soldado nessa posição aqui. E agora, por conta de não ter varrido o mapa, entre outras coisas, praticamente não tem mais nenhum soldado à disposição aqui do jogador Matos. E não vai levar ainda a base do seu oponente. Lembrando que o Matos aí tem uma quantidade grande de coletores, vai matar soldados com os coletores. E esses coletores, na verdade, nem foram tão úteis nesse all-in aí do jogador Matos. Enquanto o Iron Man vai para a lateral aqui do mapa. Na verdade, esse ataque era para ter dado GG se o Matos tivesse feito aí o reconhecimento do exército, se tivesse feito o reconhecimento do mapa para enxergar as vodus do seu oponente. Estaria bem mais tranquilo. Vamos voltar aqui na base do Matos. É claro que se você viu vodus, é hora de fazer vikings e é hora de fazer corvos para ter mobilidade e ter detecção pelo mapa. Pode continuar fazendo o núcleo do seu exército. É bem justo fazer um exército core ou um exército central. Essa central de comando já poderia virar um comando orbital urgentemente, bem urgentemente. Vamos ver onde estão os VCs do Matos. Estão descendo para cá e foi um pouco precipitado esse all-in aí do jogador Matos que agora tem 13 coletores. Está em uma situação bem menos favorável do que ele estava no começo desse jogo. E olha só que interessante uma torre sensorial sendo feita aqui pelo Matos. O que é interessante, mas seria legal botar a torre sensorial mais para cá. Lembrando que ela não revela onde a vodú está. Quem revela onde a vodú está é a torre de mísseis. A torre sensorial mostra no minimap a posição dos inimigos. E aí, justamente por isso, não é tão interessante fazer no meio da sua base, mas colocar ela ao redor da base para detectar movimentos inimigos para acompanhar, para ter aquela mapeada de o que o seu oponente está fazendo. O jogador Iron Man está fazendo, então, mais uma expansão. Os dois jogadores fazendo vários, vários, muitos VCs. Os dois jogadores fazendo, na verdade, só o jogador Matos fazendo VCE. Vai se preparar para fazer mais um ataque nesse momento o Iron Man com poucas unidades. Muitas vodús aqui. Um baita de um ataque com vodús na direção da base do jogador Matos. BR tem que tomar muito cuidado. O Matos agora só tem demolidores, não tem nenhuma viking para lidar com essas vodús e vai perder tudo, cara. Vai perder tudo. Não vai ter resposta nesse momento aqui. O jogador Matos não está usando a informação que obteve. Estava vendo aí que o seu oponente estava usando várias vodús. inclusive já tinha investido recursos na capacidade de tornar as vodús invisíveis. Está com uma reposição de tropas muito melhor para o jogador Iron Man enquanto faz um baita no estrago sobre o Matos que está numa situação bem desfavorável. Uma situação bem desfavorável. Revelou as tropas do seu oponente, mas não sei se é tão útil a revelação dessas vodús se você não tem nada para atacar as vodús. Basicamente está num ato de desespero aqui e deixa o jogo. Matos, primeira coisa, dá GG, cara. O cara jogou melhor que você. seja honesto. É uma atitude ética. Beleza. Matos, a principal dica aí que você... Se eu não me engano você estava perguntando sobre composição num recado aí quando você mandou o replay. Principal dica. Analisa o que o seu oponente tem e pensa no que pode ser bom contra ele. Você vai perder... No começo você vai perder jogo porque você vai fazer isso porque demora um pouco para acostumar com esse raciocínio. Você vai perder jogo porque você vai jogar mais devagar. Então assim... Pá, peraí. Eu estou no meio do jogo. O cara veio me atacar com uma voodoo. Ah, cara. Ele está fazendo voodoo. Peraí, então. Quer dizer que ele gastou dinheiro em tecnologia? Quer dizer que ele fez uma fábrica, com certeza. E quer dizer que ele fez um estaleiro sideral. Então tem uma grana que ele alocou nisso. Então quer dizer que ele tem menos tropa. Se eu tenho mais quartel e eu fiz um monte de tropa de quartel quer dizer que ele tem menos tropa que eu. Ele está rezando para fazer um baita de um dano com essa voodoo. Epa, peraí. A voodoo ficou invisível. Ah, ele pôs mais dinheiro nisso. Então peraí. Primeira coisa. Ele gastou mais dinheiro na voodoo. Então ele tem menos tropa e ele vai provavelmente usar essas voodoo mais ao longo do jogo porque ele está investindo dinheiro na voodoo. Olha que interessante esse raciocínio. Não é absurdo para mim deixar economizar energia no meu comando orbital em vez de decidir dropar a mulha aqui. Colocar as mulhas para minerar. Não é absurdo para mim fazer mais soldados que são excelentes contra as voodoo e simplesmente achar a hora oportuna e dar uma revarredura pescar as voodoo quando elas estiverem invisíveis ou esperar acabar a energia delas. Mas é claro que é mais interessante pescar as voodoo antes que elas causem dano. Então a principal dica é essa. A segunda principal dica é uma dica básica de macro que é a quantidade olha só muitas estruturas produtivas e na verdade você estava sofrendo aí a gente observou um depósito de suprimentos um bloqueio de suprimentos então além disso uma produção não linear uma produção em paralelo não constante então seria interessante produzir um por vez poucas unidades por vez nessas estruturas nessas estruturas produtivas porque aí sim você vai ter noção de o que a sua extração de recursos comporta porque ficar sem produzir um tempo de repente produzir um monte de coisa de uma vez ah legal estou gastando meus recursos sobe para dois mil gasta tudo sobe para dois mil gasta tudo não é boa essa fluência o ideal é manter baixo manter uma quantidade de recursos baixa que é justamente a visão macro do jogo quer dizer que você está produzindo VCS quer dizer que você está produzindo tropas quer dizer que você está produzindo mais estruturas mas sempre tendo o amparo da extração de recursos então assim a primeira dica mais forte é aquela questão de construção do raciocínio sobre o que o seu oponente tem e a composição que deve ser melhor contra ele eu nem cheguei na composição ideal por exemplo contra as Voodoo que seria botar sei lá um ou dois corvos para detectar quando elas estiverem invisíveis e aí você pode desovar as muras normalmente e colocar algumas Vikings porque as Vikings são boas contra as Voodoo elas causam bastante dano as Voodoo causam dano mas não são fortes e a outra dica é bem forte enfatizar a questão do macro proporção entre bases e estruturas produtivas manter a produção constante poucas unidades por vez não precisa produzir poucas unidades por vez não quer dizer que você vai jogar com poucas unidades no jogo quer dizer não enfileirar 59 unidades aqui num quartel porque você vai estar perdendo dinheiro você vai estar alocando recursos dentro do quartel se force a jogar rápido e tolere que não esteja jogando rápido é importante que você coloque uma unidade por vez para você ter visibilidade de como você está gastando os recursos porque se você enfileira essas 5 VCS aqui no seu comando orbital você está mascarando um erro porque você vai manter uma produção constante de VCS então mal é mal você vai ter uma economia crescente mas ao mesmo tempo você vai estar não sendo tão eficiente ao alocar esses recursos pré-locais esses recursos quando eles poderiam estar sendo gastos em paralelo e isso é ineficiente do ponto de vista econômico beleza? cara, em português claro 3 VCS enfileirados é um quartel 3 VCS enfileirados sei lá 3 VCS enfileirados duas vezes é quase um comando orbital a mais que você poderia ter acho que está bem claro esse ponto galera Matos espero que tenha ajudado de novo espero que não tenha sido incisivo demais nos meus comentários eu sou um cara bastante enfático nos meus pontos eu exagero até um pouco mas espero do coração do fundo do coração ter ajudado e qualquer coisa dá um toque aí manda uma mensagem a gente tenta dar uma força evidentemente eu não consigo dar uma explicação tão complexa para todo mundo que pede um apoio a gente vai pescando alguns replays e vai dando um apoio no nosso dia de treinamento e eu espero que você tenha curtido e mais uma vez galera fiquem ligados nesse domingo o nosso grande evento de comemoração de um ano de canal espero que vocês curtam conosco esse grande evento comemorando com o nosso vencedor da promoção nosso vencedor que participou e mandou um vídeo para nós galera um grande abraço Pedroca se despedindo tchau 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 tchau